Oi pessoal, tudo bem? A receita de hoje vai ser uma salada de batata deliciosa que eu tenho certeza que vocês vão querer fazer aí na casa de vocês, porque ela fica gente incrível e é super simples e fácil de preparar. Vem conferir essa receita. Pessoal, para fazer essa salada eu vou usar pouquíssimos ingredientes. Aqui eu tenho uma cebola grande cortada em rodelas, aí a gente precisa separar as pétalas dela. Tenho três batatas grandes cortadas em cubos, eu já deixei ela aqui na água para ela não escurecer. Olha só, são cubos médios, mas se você quiser também cortá-las em rodelas, pode também. Vamos precisar de sal, pimenta-do-reino, temperos a gosto. Eu vou usar, gente, esses temperinhos aqui secos, que vem assim ó, salsa, cebola e tomate. Você pode usar, gente, salsinha e cebolinha também frescos, não tem problema, tá? É porque eu gosto muito aqui desse tempero, então é ele que eu vou usar. Vamos precisar também de vinagre, uma colher de vinagre e azeite, mais ou menos aí umas duas colheres de azeite. E é só isso, gente. Então aqui ó, a primeira coisa, eu já cortei, descasquei, né, e cortei as batatas em cubos e vou colocar essas batatas para cozinhar. Coloca uma quantidade de água aí o suficiente para cobrir as batatas e vou adicionar aqui uma meia colher de sal. Já vou colocá-las para cozinhar. Olha só, gente, coloquei aqui então as batatas para cozinhar. Vai levar em torno aí de uns 20 minutinhos. Eu não gosto de deixá-las aí muito macias, não, para ela não se desfazer na hora da gente preparar a salada. Deixa elas assim ó, mais ou menos al dente, que aí ela fica melhor, tá bom? E enquanto as batatas cozinham, vamos então preparar aqui a cebola. Primeira coisa, gente, eu vou colocar, olha, uma pitadinha de sal, vou moer pimenta do reino e no meu caso aqui eu vou usar esse temperinho aqui de salsa, cebola e tomate, que eles são desidratados. Vou colocar aqui ó, umas duas colherzinhas de café desse tempero, um pouquinho mais. E assim, como eu falei, você pode colocar salsa e cebolinha também fresquinhos, que vai ficar delicioso. E aqui, gente, uma colher de sopa de vinagre. Prontinho, é só misturar muito bem. Gente, misturou muito bem aqui os temperinhos na cebola, vamos deixar reservado até a nossa batata cozinhar pra gente misturar e fazer a salada. Pessoal, batatas cozidas, agora é só escorrer. Gente, olha só, as batatas estão escorridas, agora o próximo passo é colocar essas batatas aqui num recipiente e vamos moer aqui um pouquinho de pimenta do reino. E o azeite, gente, vem agora nesse momento. Pode colocar aí ó, umas duas colheres de sopa de azeite. Misture. E agora, gente, é só vir aqui com aquela cebola que estava reservada. Vamos colocar aqui ó, na batata. Só misturar novamente, gente. Mistura bem direitinho aqui a batata aqui ó, com a cebola. Olha só, gente, que salada linda. E ela, gente, fica muito saborosa, viu? Combina com aquele churrasquinho. Você pode fazer aí pro seu dia a dia também, porque ela é um ótimo acompanhamento, gente. E combina com tudo, viu? Olha só que linda que ela ficou, pessoal. Olha isso. E aí, gente, está pronta pra ser servida. Pode ser servida assim, quentinha ou também fria. Aí, você que escolhe. Gente, olha isso. Não tem como ficar ruim, gente. Olha só que linda e fica realmente uma delícia. Pessoal, eu garanto pra vocês que vale super a pena fazer essa salada, viu? Ela fica realmente muito saborosa e pode ser servida aí no seu dia a dia pra acompanhar aquele churrasquinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. Compartilhe aí com seus amigos. Deixe seu like nesse vídeo. Se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.